A BABY ESTÁ A PENSAR QUE SER TÍMIDO É SER BUELO QUER E QUE EU A CONQUISTO SÓ SE FOR UM PESADELO Deite libertinagem, desculpe com a minha linguagem Tenho mulher em casa e não preciso de mais dama Posso não ser perfeito, mas saiba que eu sou direito Nem sou daquele tipo que só por tem por vaidade Faço de tudo pra manter minha fidelidade Eu só quero ser fiel, a minha mulher me confiaria Eu só quero ser fiel, para ver minha venção areia Eu só quero ser fiel, a minha família me estraga aqui Eu só quero ser fiel, tenho que ser fiel Eu só quero ser fiel, me deixam ser fiel Eu só quero ser fiel, eu quero ser fiel Eu só quero ser fiel, por favor eu quero ser fiel Eu fiz um juramento, baby eu não vou quebrar Diante do meu povo e também daquele altar Tudo que você tem, minha dama também tem Procuro ser fiel, a Deus da selva ou mais além Não posso ser traidora, diante do senhor Eu só quero ser fiel, eu só quero ser fiel Eu só quero ser fiel, pra minha mulher me confiaria Eu só quero ser fiel, para ver minha venção areia Eu só quero ser fiel, pra minha família nos tragaria Eu só quero ser fiel, tenho que ser fiel Eu só quero ser fiel, me deixam ser fiel Eu só quero ser fiel, eu quero ser fiel Eu só quero ser fiel, por favor eu quero ser fiel E como a Bíblia diz, aquele que adora a Deus deve ser homem de uma só mulher Ou mulher de um só homem, assim a felicidade será completa Porque onde não há fidelidade, ali não há felicidade Falou pra vocês, DJ Lolo da FB Produção Eu já não posso trair a minha guela Eu quero ser fiel, quero ser fiel Eu quero ser fiel, perante a minha dama Eu quero ser fiel, perante a sociedade Faço de tudo um pouco para não decepcioná-la Eu só quero ser fiel, pra minha mulher me confiaria Eu só quero ser fiel, para ver minha venção areia Eu só quero ser fiel, pra minha família nos tragaria Eu só quero ser fiel, tenho que ser fiel Eu só quero ser fiel, me deixam ser fiel Eu quero ser fiel, eu quero ser fiel Eu só quero ser fiel, se calla a minha mulher Eu só quero ser fiel, palette a minha mulher Eu só quero ser fiel, eu sei Você quer ser fiel, me deixam ser fiel